Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra de hoje é museu. Confira a agenda cultural para o mês de setembro no Instituto Arco-Íris. Bom, a nossa programação cultural é bem variada, cada mês a gente tem atrações diferentes na parte noturna. Por ser um ponto de cultura, a gente costuma receber diversas programações culturais, como teatro, música, dança, e tem algumas programações fixas. Mas toda quinta-feira a gente tem, das 19h às 22h, o Baque Mulher, que é um maracatu feminista. A gente está iniciando a dança, mas também é mais a questão da percussão feminista. Nas segundas-feiras a gente tem reuniões da Velha Guarda Copa Lorde, são reuniões para planejamento, planos futuros e ações na cidade da Velha Guarda. Nesse sábado do dia 15, a gente vai ter uma reunião do Dia da Consciência Negra, que é um coletivo, e está fazendo esse planejamento da atividade do dia 20 de novembro. E no dia 22, a gente tem duas atividades importantes no sábado. Às 14h vai ter reunião do Sete Saias, que era para ser uma única roda de samba feminina aqui em Florianópolis, com uma única formação. Mas aí foi tão legal, tão bacana, que a gente decidiu fazer nova reunião e poder planejar novamente outras ações do Sete Saias, outras rodas de samba abertas, gratuitas, para todas as mulheres. Mulheres que são profissionais do samba e que não são profissionais do samba, a roda é aberta. E às 16h, o Bloco Contestado, que está na sua segunda edição, fará uma roda de conversa com a professora Luisa Tombini, que é sobre o extermínio dos índios Choclém em Santa Catarina. A gente inicia a formação do bloco, buscando informações sobre esse extermínio em Santa Catarina. A professora vem falar, mas vem outras pessoas também, né? A Carol Pomer aqui, que é a nossa oficineira de teatro, ela também trabalha com os indígenas, então ela vem também contribuir, como qualquer pessoa da sociedade pode vir e pode contribuir, com dados históricos, para que a gente possa construir essa formação do bloco para começar as reuniões para a elaboração das letras do samba, né? Isso vai ser posterior. Uma outra questão importante que não está aqui é que todo sábado a gente tem o pessoal do Vogue. Bom, o pessoal do Vogue poderia, com certeza, falar melhor do que eu, mas é uma cultura Vogue, e eles estão se encontrando todos os sábados, se não me engano, das 17 às 21 horas, trazendo brechós, propostas de roupa, dança, coreografias, né? E estão com uma programação própria. Então, quem quiser saber um pouco mais, acho que é só chegar no Arco-Íris, né? Todo sábado, das 17 às 21 horas. A gente está ainda sempre em formação, todos os dias, qualquer coisa que a gente consiga acoplar aí na nossa agenda, a gente vai anotando nesse quadro. E as pessoas que tiverem interesse em trazer seu coletivo, apresentar um teatro, enfim, uma dança, a gente está aberto a poder fazer a avaliação, né? Colocar isso no coletivo da diretoria, dos oficineiros, para poder aprovar e a gente poder colocar isso para a comunidade. Muitas vezes a gente já fez filmes na rua, agora no inverno fica meio complicado, mas geralmente a gente faz os filmes no inverno aqui dentro, né? Que a gente tem um telão e nosso equipamento de cinema está um pouco... A gente está com algumas quebras, né? A gente aceita inclusive doações. Mas as pessoas às vezes têm um projetor e podem trazer de algum local e podem passar o filme aqui e podem fazer a discussão no Instituto Arco-Íris. Isso tudo gratuito, aberto ao público. E outras programações a gente vai... a gente está buscando refazer o nosso site e nossas mídias sociais. Em breve toda a programação vai estar exposta no nosso site e no nosso Facebook. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14h, no Portal do Zacato. O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC não irá receber visitantes durante o tempo indeterminado. Entenda o caso na reportagem. Bom, eu acho que a gente tem visto uma situação meio que em cadeia, assim, que tem acontecido. A gente teve no dia 2 de setembro, né, o fatídico incêndio no Museu Nacional. E esse incêndio faz a gente ter um pouco mais de cuidado com a nossa situação local, também com a situação dos museus, assim, né, de uma forma geral. O Marque, ele vem sofrendo há algum tempo com, né, com alguns problemas de estrutura, infiltração, rede elétrica. Sempre esses problemas foram sendo feitos, né, solicitações, pedidos, de uma forma encaminhados dentro dos sistemas da universidade e no aguardo de que essas questões fossem resolvidas. A gente começa a pensar e refletir, enquanto equipe, de até que ponto a gente está disposto a sofrer esse risco. Considerando as devidas proporções de tamanho de acervo, de representação, o Marque é uma instituição muito importante no cenário regional. A gente fala regional no sentido de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A maior coleção de arqueologia está aqui. A principal coleção de etnologia indígena está aqui. A gente também tem no Marque hoje a coleção do Franklin Cascais, que é um folclorista local, é uma pessoa muito relevante para essa memória florianapolitana. Então, a gente começa a colocar em questão o quanto esse risco é real e o quanto vale a gente colocar os nossos acervos e também as pessoas em risco. Porque é isso, assim, um acervo a gente vai perder, a gente vai perder a memória, a gente vai perder a história, mas a gente perde uma vida. Então, por esse motivo, o Marque fecha as portas no dia 10 de setembro. E a gente tem, pelo menos, assim, uma média de visitação anual de 8 mil, 7 mil, 8 mil pessoas. Fora os estudantes da universidade que estão no dia a dia do museu, como estágio, como estágios obrigatórios e não obrigatórios, como voluntariado, com bolsas PIB, com bolsas de extensão. A gente tem os pesquisadores, muitos pesquisadores desenvolvendo pesquisas de doutorado e de mestrado, principalmente na coleção de arqueologia. A gente é responsável por essas pessoas. A gente é responsável pelo acervo, mas a gente é responsável por essas pessoas. Então, nesse sentido, a equipe optou por fechar as portas para o atendimento externo. A gente tem feito bastante atividades internas, exatamente para tentar resguardar os nossos acervos, continuar mapeando os nossos problemas. E a gente quer poder instrumentalizar ainda mais a universidade, no sentido de que os nossos problemas sejam resolvidos. Então, o que a gente percebe é que a gente tomou uma medida anterior, uma medida muito importante para que a gente não tivesse qualquer tipo de influência ou qualquer tipo de decisão externa à universidade nessa questão. O que eu acho que é importante a gente falar é que a gente está num cenário de desmonte nacional, de desmonte da cultura, de desmonte da educação pública. Então, colocar em cheque as universidades, como está sendo feito hoje com a UFRJ, por causa da gestão do Museu Nacional, isso vai se reverberar e isso vai acabar acontecendo em outras universidades. A gente não quer que isso aconteça na UFSC. A gente não quer que a UFSC seja colocada em cheque pela gestão do seu museu. A gente quer que o museu seja respeitado, que o museu cumpra com a sua missão, represente a realidade da nossa cultura local, não só da cultura anapolitana, mas do estado de Santa Catarina, da região sul do país e tenha o seu valor dentro da gestão da universidade. Então, logo a gente tem esses encaminhamentos das nossas principais demandas, a gente quer poder voltar ativa, plenos pulmões, porque é isso que o museu serve, é para isso que a gente está aqui fazendo museologia. O JTT Cultura vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Para ser uma amiga ou amigo leitor, acesse desacato.info. A outra informação volta na segunda-feira com Rosângela Bion de Assis e na quinta-feira com Cláudia Weiman. Desacato 11 anos. Sonhamos juntos, sonhamos livres. Daqui a todos.